Terceira turma do STJ nega recurso de fabricante de bebidas que registrou nomes similar à Coca-Cola. A fabricante, uma indústria do estado de Goiás, renunciou à marca Joca-Cola registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial um mês depois que a Coca-Cola, Indústrias Limitada e a The Coca-Cola Company entraram com uma ação de abstenção de uso e nulidade do registro e pedido de indenização por danos morais e materiais. A alegação da Coca-Cola era de semelhança fonética entre os nomes, o que poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores. Para a empresa goiana, como foi feita a renúncia administrativa do registro, haveria neste caso a perda do objeto da ação. A primeira instância entendeu que era necessário prosseguir com a ação para garantir os direitos das empresas da Coca-Cola em processos futuros. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve o entendimento. A indenização foi afastada, mas a nulidade foi decretada. No STJ, a empresa entrou com recurso especial, alegou que o produto nunca chegou a ser comercializado e que não causou prejuízos às empresas da Coca-Cola. A ministra Nancy Andrigue, relatora do caso, negou o recurso e lembrou que o registro da marca produziu efeitos no mundo jurídico e, por isso, é necessária a proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante a vigência da marca.